3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fiz um pouco segura no lugar, fiz um pouco segura no lugar Quando a velha escorregou no seu banho No meio do salão, no meu corpo ela pisou No meio do salão, no meu corpo ela pisou Fiz um pouco segura no lugar, fiz um pouco segura no lugar Fiz um pouco segura no lugar, quando a velha escorregou Fiz um pouco segura no lugar, fiz um pouco segura no lugar Fiz um pouco segura no lugar, quando a velha escorregou Simbora, quer um filme pra você, menino Muito demais Simbora, mais um assim, ó O barulho se pega em praça do choque no seu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Do pente pra eu botar e eu boto com pressão Ó, vinha se prepara na roda, toma pra pão O barulho se pega em praça do choque no seu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Do pente pra eu botar e eu boto com pressão No vinha se prepara na roda, toma pra pão No vinha se prepara na roda, toma pra pão O barulho se pega em praça do choque no seu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Do pente pra eu botar e eu boto com pressão No vinha se prepara na roda, toma pra pão O barulho se pega em praça do choque no seu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Do pente pra eu botar e eu boto com pressão No vinha se prepara na roda, toma pra pão No vinha se prepara na roda, toma pra pão Zero show By Kelly É do jeito que a gente gosta, é do jeito que a gente quer O forró só é gostoso com o frigorre contacted É do jeito que a gente gosta, é do jeito que a gente quer O forró só é gostoso com o frigorre Ai-ai-ai-ai-ai Quem não dança quem não quer Ai-ai-ai-ai O casinho de rodomia Ai-ai-ai-ai-ai Quem não dança quem não quer Ai-ai-ai-ai O casinho de rodomia Se eu dominar assim Ó Ó o rio pra você É mais ou menos assim O forró só é gostoso com folgado de mulher Ai, 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 quem não dança que não quer Ai, 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 um Profundinho de que é Ai, 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 quem não dança que não quer Ai, 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 o Brasil Você vai passar? Alvira, muito demais